O último dia que o Jango teve em Brasília, o último espaço físico que ele teve foi aqui na base aérea. Ele saiu daqui da base aérea para Porto Alegre e de Porto Alegre para o exílio. Então, na verdade, é uma situação muito emocionante, porque a saída dele aqui foi muito difícil, foi muito dramática. Ele colocou a bordo de um avião na Bari, que é super moderno, o avião não funcionava. Tinham três pessoas aqui se despedindo dele, que eram o Minafonso, Tancredo Neves e Baby Bocaiuba. E eles disseram, o Jango vai ser preso, o avião não decola. E aí, nesse momento, chegou o Wilson Faduno, um jatinho menor, falou, Jango, vamos comigo no meu avião, que esse pelo menos voa. E o Jango teve que trocar de avião e levar muito mais tempo para ir, foi. E aí ele conseguiu sair daqui, mas foram momentos dramáticos. E quase 50 anos depois, porque nós estamos em novembro de 2013, esses fatos que eu estou narrando foi na noite de 1 para 2 de abril de 64, quer dizer, vai fazer 50 anos, ele volta com todas as honras dignas de um chefe de Estado, ele volta para poder receber a justa homenagem dele, uma iniciativa da presidenta Dilma Rousseff, a qual estarão presentes os outros chefes de Estado. Então, eu acho que faz-se justiça. Primeiro, é importante para a própria família, que tem procurado, desde que ele morreu, saber as causas dessa morte, saber o significado político também, e o envolvimento político dele, desde que a família sabia que o Jango era permanentemente vigiado por representantes de órgãos de informação e de repressão brasileiros, uruguaios, e também do governo americano, da CIA especificamente. E já tem, inclusive, ações e ação, inclusive, contra o governo americano, procurando desvendar essa questão. Eu acho que, se nós queremos reformar o Estado brasileiro, pensar na reforma de nossa Previdência, na reforma agrária, nós temos que voltar a 1964 para estudar, para ver realmente o que foi 1964 e qual foram, dentro das reformas, que foram enviadas a mensagem ao Congresso Nacional em 1964. Então, eu acho que a importância de rever Jango é a importância de rever o Brasil. Nós temos que avançar. Estamos dando o primeiro grande passo. Eu aplaudo a Comissão Nacional da Verdade e acho que esse ato de fazer essa autópsia, um tanto quanto tardia no Presidente da República, é fundamental, porque, na verdade, é um gesto que deveria ter sido tomado no momento em que o Presidente morreu e que não foi feito nem pelas autoridades argentinas, que já era uma ditadura militar terrível, e nem pelas autoridades brasileiras, que também era uma ditadura militar. Jango não conseguiu entrar no Brasil direto, vindo de Mercedes e teve que vir circundando a fronteira, entrar em São Borges, a ordem de não abrir o caixão, a ordem de que não houvesse manifestações. Ele não foi autopsiado, o que seria do interesse das próprias autoridades para provar que ele teve uma morte natural e não foi assassinado. E agora, 37 anos depois, está se tentando fazer justiça. E agora, 3 anos depois, está se tentando fazer justiça.